Olá olá seus cabeça de dedão do pé O vídeo de hoje vai ser simplesmente uma análise mil grau de Caifuco E também o que eu tô achando do anime Só avisando aqui que na descrição vai ter dois aplicativos Para você assistir o anime um vai ter censura e o outro vai ter sem censura E eu só tô disponibilizando esses aplicativos só pra vocês não ficarem entrando em sites Estranho os pró seus amiguinhos não ficarem tizuando Porque eu sei que você uma vez esqueceu de apagar o histórico E seu amigo querendo que você mostrasse o histórico aí você fica tipo Putz Putz Estou lascado E a minha opinião do anime vai estar logo no final do vídeo Para de enrolar e vamos logo pro vídeo E o episódio já começa com o Keiharu jogando um travesseiro Nesse cara de branco que eu acho que ninguém sabe quem ele é E o Keiharu tá todo louco falando que o poder de cura dele dói E ele não gosta puta Que pariu o cara tem um poder que pode ser útil em algumas coisas E ele tem essa fraqueza Vai tomar no cu Keiharu pra mim você é uma bosta E olha a cara desse filho da puta cara que mente pra mãe sobre pegar dinheiro E compra uma calça no shopping Mas na verdade compra É a calça angelical do Free Fire e a Flare também se fingindo de toda amigável Bota a mão no ombro dele e fala da pessoa que o Keiharu curou e que o poder dele pode salvar muitas pessoas Mas mesmo assim o Keiharu não quer Putz que pariu por que insistir tanto para ele usar esse poder deixa o moleque em paz E olha essa outra cara desse cara mano ninguém sabe que essa cara de inocente vira essa cara de psicopata mental E a Flare manda um sorrisinho pra ele Queria receber uma toda vez que eu saio de casa E ela finalmente para de querer forçar ele a usar essa porra de cura e vai embora E ela lá passando o seu perfume da Jequite para tirar o cheiro do Keiharu Putz que pariu a mina sai do castelo dela pra levar ele porque ele foi declarado um herói da porra toda E em vez de deixar o cheiro dele não ela prefere tirar porque ela acha que ele é um lixo Mas na verdade o lixo é ela mesma Aí chega uma empregada pra oferecer alguma coisa E a empregada fala que é um presente da Flare Se fosse mesmo um presente eu queria que fosse um PS5 ou PC gamer E o Keiharu pega o chá e olha pro chá e do nada fala que tem que ter coragem para beber o chá Aí ele do nada desmaia e acordar dentro de uma cela E ainda ele tá sendo espancado não sei porquê E depois do espancamento esse cara chama o Keiharu de vagabundo E dá um soco na cara dele e ainda cuspe na cara dele Que cara sem educação em mano E aí aquele cara de branco aparece e dá drogas pro Keiharu Cuidado crianças não usem drogas Ou drogas não usem crianças Aí alguém chega na cela do Keiharu e quem será que é não é mesmo? É a filha da puta da Flare E o Keiharu todo viciado em drogas fica pedindo mais Esse daí vai morrer logo logo E em vez da Flare ser mais educada Ela joga as queridas drogas do Keiharu e no chão E ainda pisa na cara dele E repetindo crianças não usem Cala a boca! Cala a boca! Aí o Keiharu sai dos efeitos das drogas E olha pra uma tigela no chão E do nada aparece uma coisa Que parece esvordar online só que um pouco mais tecnológico Aí a Flare tá toda puta da vida Porque o Keiharu foge da cela dele E o Keiharu foi capturado de novo E a Flare elogiando esse cara com cara de chupador de rola E o chupador de rola Disse que o Keiharu disse uma coisa que não pode ser ignorado E a Flare disse pro chupador de rola Ir para os aposentos dela E essa palavra é antiga mais antiga que meu avô E chegando no quarto da Flare Ela pergunta o que o Keiharu disse Aí do nada o chupador de rola Pegou a espada dele e matou as duas seguranças da Flare Depois disso o chupador de rola Pegou a Flare pela blusa e rasgou um pedaço E ainda bem que eu baixei o episódio com censura Porque se não eu tava é fodido com essa cena Aí a Flare pergunta o que o chupador de rola tava fazendo E quem será que é não é mesmo? E quando nós vamos ver é o Keiharu Viu só eu sempre tô certo Aí o Keiharu puxa a Flare pelo braço E pergunta se ela quer fazer o jogo E ele fala que vai quebrar os dedos dela E ele já quebrou um Se alguém fizesse isso comigo Dava era uma voadora e saia correndo Mano nessa parte eu senti dó da Flare Puta que pariu O Keiharu que tá sendo cuzão agora Porra Keiharu pra que exagerar com a sua vingança? Nem custava nada você fazer as mesmas coisas que ela fez com você A Flare tá até oferecendo dinheiro E mulheres pra dar uns amassos Se eu fosse o Keiharu eu aceitava Mas ele não quer E ele quebra mais um dedo dela Eu vou pular essa parte Porque tem gente que não gosta Ou é sensível com esse tipo de coisa Depois que tudo aconteceu Keiharu fugiu com a Flare E ele senta numa cadeira E fala o que ele vai fazer agora E ele decide continuar com essa porra de vingança dele Aí a Flare acorda sem saber onde ela tá Aí o Keiharu fica todo amigável com ela E age que nem aqueles animes Onde a pessoa fica aliviada Que a outra pessoa Que tava dormindo cordou E ele do nada abraça ela E a Flare pergunta quem o Keiharu é E ainda dá um empurrão nele pra ele ficar pra trás E o Keiharu fazendo drama E perguntando se a Flare não se lembra de nada E ela fala que não lembra E pergunta quem é o Keiharu e quem é ela E ele simplesmente troca o nome da Flare pra Freya E ele fala que ela é a acompanhante dele Mas acompanhante em outro sentido E o Keiharu fala que eles se amavam Se amavam é o caralho O Keiharu queria matar a Freya E o Keiharu fala pra Fleya Implorar pro Keiharu Falando pra ela pedir a recompensa dela Como ela sempre faz Ela faz é porra nenhuma Aí ela fala pro Keiharu Dar a recompensa dela E ela simplesmente se chama de porca E ainda com a jeromba do Keiharu Parece que a Fleya Tá mais safadinha agora né E o Keiharu fala que vai fazer o que ela quer Depois de uns bons amassos Eles ficam de mãos dadas E ficam sorrindo um para o outro E a Fleya pergunta qual o nome do Keiharu E o Keiharu fala pra ela não se esquecer do nome dele E o Keiharu simplesmente muda o nome dele para Keiharga E a Fleya fala que ama tudo do Keiharga Puta anime que parece com o Hentai E o episódio acaba aqui E agora como eu disse no vídeo A minha opinião sobre o anime Até que ele tá sendo legal Mas a parte que eu fiquei traumatizado foi Quando Keiharu tava quebrando os dedos da Flare Depois dessa cena eu nem conseguia Olhar pros meus dedos Mas agora tá tudo bem né Foi um trauma e tanto E aí E aí E aí E aí